Maconha ou cannabis? O nome não importa. Droga ou remédio? Eu queria falar para vocês sobre a polêmica da maconha, que está dizendo aí que a legalização da maconha, nosso país, não está ainda preparado. É o que diz as autoridades. Estou de acordo. Não estou aqui para levantar nenhuma bandeira do uso da maconha ou de qualquer droga. Porque quem já teve na família uma pessoa dependente de drogas, não importa a droga que seja, sempre eles começam pela maconha e vai fumando, vai fumando e depois pula para outras drogas. E é muito triste e muito duro se ter uma pessoa na sua família dependente das drogas. Pode ser a maconha, não importa a droga que seja. Mas eu estou aqui para falar para vocês sobre a maconha ou cannabis medicinal como remédio. Se estão olhando aqui, o que tem a ver esse pé de alecrim? Eu queria só falar para vocês o seguinte, esse pé de alecrim é simbólico. É como se ele fosse um pé de maconha. Aqui no nosso país, a nossa legislação não permite cultivar maconha, nem para uso e nem para remédios. E nós temos que respeitar a nossa legislação. Vários países já legalizou o uso da maconha. Mas tem países que legalizou para uso e tem outros países que só legalizou como medicamento. E é disso que eu quero falar para vocês. Só para vocês entenderem melhor. A maconha, como está aqui, depois eles pegam ela, põem para secar. Ela tem um princípio ativo que é o THC. Ela in natura. Que dá o barato que todo mundo fala. Quando você transforma ela em óleo, que eu estou aqui com um olhinho também de alecrim. Simbolizando o óleo do cannabis, que é a maconha, para uso medicinal. Quando ela está aqui, ela tem o CDB. O CDB é ótimo para tirar principalmente aqueles efeitos colaterais que tem a quimioterapia. Eu vi uma matéria essa semana. Essa semana não, praticamente já foi hoje. Do nosso querido Marcelo Rezende, que tem meu sobrenome. dizendo que ele começou a fazer a quimioterapia e que parece que ele está tomando um remédio para matar ele. De tanto mal que ele está passando. E eu sei disso. Eu tenho uma pessoa na minha família que está passando por isso também. A quimioterapia dá resultados hoje maravilhosos. A gente tem um índice de cura altíssimo. Mas muita gente não consegue terminar o tratamento devido aos efeitos colaterais. E o óleo medicinal da canalis ameniza muitos efeitos. Não só isso. Para doenças neurológicas. O que tem de mães sofrendo com filhos com doenças neurológicas, epilepsia, já tem estudos comprovados que ajudam muito. Eu tive um paciente, ele tem um filho, tem um tempo que eu não vejo ele. Ele precisou de sair do trabalho para cuidar desse filho. O filho dele tinha mais de 30 convulsões por dia. Imagina um pai e uma mãe convivendo com isso. Se esse remedinho pode amenizar e ajudar esse tipo de pessoa, só por causa de pessoas que usam droga, nós vamos também tirar o direito dessas pessoas de usar esse medicamento, lógico que precisa ter controle, muito controle e com seriedade. Só vendido com prescrições médicas. Isso é muito importante. Mas por que não legalizar um produto que pode aliviar o sofrimento de muita gente? Vamos combater sempre o uso da maconha como vício, porque ela desgraça a vida de muita gente. Mas vamos também tentar amenizar através desse remédio as dores das pessoas. Eu estou aqui para fazer um apelo às autoridades. Eu sei que precisa de ter no Congresso uma... Como é que pode falar no Congresso? Uma medida. Isso mesmo. A diretora falou aqui. Uma medida para legalizar isso. Muito longe de querer legalizar a maconha para uso, como droga. Mas por que não legalizar este produto? Porque depois que ele é transformado em remédio, nenhum viciado vai querer tomar, porque ele não dá barato nenhum. Ele só serve para tratamentos de saúde. Um abraço a todos e até a próxima.